É isto, vamos deixar os judeus poderosos, olha isso aqui ó, é um local sagrado dos judeus. Tem mais aqui em cima, olha lá, Montsenai, Jerusalém, Sulfid, não sei o que aqui tem Sulfid, e também tem Alexandria. A gente tá aqui com o Mesfim Dawit II, bom traço aqui de justo, bravo e paciente, e também boa educação. O toque de Midas, tá ligado? Nível 4, então ele é bom administrador. Vamos lá, qual que vai ser a play? Eu vou aqui ó, mostrar pra vocês qual que é o master, o foco master da gente. O achievement de Beta Israel. Como um rei judeu no leste da África, divirja sua cultura. A nossa cultura aqui, Etíope, ela tem o etos. O etos é basicamente a essência da cultura. É um pilar que vai fundamentar os costumes daquela cultura, como os indivíduos são em questão de comportamento e caráter. Nosso caso aqui é espiritual. E também a cultura tem pilares, pilares culturais. Aqui é uma herança do leste africano, a língua etíope, que também é conhecida como língua amárica. Amheric, aqui embaixo, língua amárica. E a gente tem como lei marcial, digamos, a lei da guerra. Somente os homens podem ser guerreiros, comandantes e champions. E outra coisa é a estética. Estética etíope aqui, com mudanças no nome, na arquitetura, nas vestimentas, no brasão de armas e equipamento militar. Tudo isso aqui é personalizável, incluindo aqui, ó, tradições. A gente pode ter até seis. No momento a gente tem quatro aqui, começa com quatro. Só que, ao divergir a cultura, a gente pode mudar essas tradições e tem várias, ó. Disponíveis, tem reino, guerra, social, ritual e regional. Não, esses cinco grupos e a gente pode pegar o que quiser aqui pra trocar. Claro, algumas não são liberadas. Essa aqui, por exemplo, é porque a gente não tem o tipo de terreno adequado. Mas outras aí você pode pegar de boa. É uma imersão, assim como a imersão que tem nas religiões. Agora temos nas culturas. Eu vou comentar outros detalhes da DLC conforme a gente for jogando. Pra ficar menos papo e mais gameplay. É isto. A gente tá aqui com carinha. Eu tenho que casar ele e também escolher o estilo de vida. Como a gente vai divergir a cultura, vou precisar ter muito prestígio. Vou gastar muito mesmo. E se eu quiser mudar alguma tradição, gaste aqui, ó. Sete mil, cinco mil, é tudo caro. Então, precisa de muito prestígio mesmo pra divergir a cultura. Que é o foco do achievement, da nossa conquista. Em relação ao estilo de vida, eu vou escolher diplomacia na árvore de Augusto. Aqui tem muitos bônus bons para prestígio. Então, a gente vai descer aqui até lá embaixo. Mas só depois eu pegar Belo Unjusto aqui no estilo de vida de Marshall, o estrategista. Então, vamos lá. Isso aqui é pra reduzir o custo de casus belli quando a gente for fazer guerras. É isso mesmo. Eu vou fazer clã aqui nos vizinhos. Inclusive, se eu apertar aqui, Ctrl L, dá pra ver as línguas. Essa aqui é a nossa língua nativa e é a língua que tá na corte do rei no vizinho. O cara é rei. E eu até posso ser vassalo dele, me oferecer como vassalo, caso seja pertinente estrategicamente. É óbvio. Eu não vou fazer isso se não fizer sentido na play. Vamos ver como é que vai progredir. Deixa eu casar meu personagem. Tem essa cortesã aqui. Bom de diplomacia, bom de Marshall. Então, vai ajudar a gente em duas coisas que a gente quer. Prestígio e guerras. Vamos lá. Vou casar com ela. Como a gente é isolacionista na cultura, é difícil casar com outras pessoas de culturas diferentes. É por isso que não apareceu outras opções melhores. Só tem essa daí, que inclusive é a nossa cortesã. Ela tá na corte aqui e casou com nós. É isso. Vou casar também outras pessoas. Deixa eu ver o filtro aqui de solteiras. Ou solteiros. E aí tem essa mulher aqui. Vou procurar alguém com auto-learning e tem esse cara. Baruch. Casa com ele aí. Ele é um ambulante aí, um andarilho. Então pode casar. Eu quero ele como o meu rabino. Colocar ele ali como rabino. Já casou? Beleza. Eu casei. O cara também casou. Eu vou pegar prestígio ao invés de coletar taxas. Agora deixa eu ver o casamento do cara ali. Ele já chegou aqui na minha corte. Sim, ele tá aqui. É meu champion. Vou demandar conversão. Ele tem 19 de learning. Vou colocar ele aqui. E vou colocar pra ele converter esse condado. Beleza. Tá safe. E esse cara aqui, o marechal, vai treinar comandantes. Porque a gente pode conseguir novos key knights. Novos comandantes aqui na corte. Tem muitos tonks também. E eu vou ajeitar o conselho. Porque tá todo cagado, né velho? É, não sei se a gente tem opções melhores. Mas eu vou dar uma mudada aqui. É, é isso aí. Não tem como melhorar além disso. Tá um lixo? Sim. Mas são os melhores que a gente tem no momento. Agora é só dar play. Esperar as coisas acontecerem, né velho? Posso tentar achar segredos aqui no vizinho. Pra ver se a gente pega uns hooks. E isso aí é interessante. Posso contratar um court physician. E agora esse sistema mudou. O médico da corte, você paga um salário. E você pode ver a pitidão dele aqui. Inclusive, o que é que... O que é que influencia essa... A pitidão aqui, ó. O traço de herbalista e a skill de learning. Vou pegar esse cara. Ele é herbalista, velho. Estonks. Aí tem outras posições na corte. Isso aí também é novidade. Antiquarian é o cara que cuida dos artefatos. E você pode até fazer mais artefatos com ele. Artefatos você usa no inventário. Ou você também pode colocar na corte. Uma coisa que a gente só vai liberar quando se tornar rei ou imperador. Uma coisa que eu vou fazer pra ajudar na aceitação cultural. E também até relacionamento com vizinhos. É aprender a língua deles. Então, esse cara aqui. Vou aprender a língua aqui com o Chitik. Essa língua aí. E, ah, pra ajudar aqui no aprendizado da língua. Eu posso pegar um tutor. Isso mesmo. Vou pegar um tutor aqui. Ele é como se fosse um professor. Aí ele ajuda tanto a gente a aprender línguas. Como crianças aprenderem línguas. E melhorar a educação delas. É um professor que não substitui o guardião da criança. Só que ajuda no geral, né? Tipo a escolinha do professor Raimundo. E aí eu vou jogando aqui. E vou mostrar pra vocês somente as coisas que interessam. Eventos legais. E etc. Até porque, velho. Eu tá no Iron Man. Vou ter que focar bastante. Velocidade baixa. Porque eu não quero fazer cagada. E eu vou só mostrar, então, o que interessa. Inclusive, falando nisso. Eu posso vir aqui na casa da dinastia. Mudar o lema pra... O que importa é o que interessa. Mudar o nome dela também pra Judéia. E também mudar o brasão de armas. É totalmente customizável. Inclusive, eu já fiz. Eu já fiz. Eu sou bravo mesmo. Eu já deixei preparado aqui, velho. Tá ligado? Eu já deixei preparado. Então, aqui, ó. Feio. Horrível, né? Horrível. Vamos ajustar? Eu olhei agora assim, pensando bem. Não ficou tão legal, não. Deleza esse negócio aqui. E esse negócio aqui vai um pouquinho pra cima. Olha lá. Aí, ó. Pronto. Tá até melhorzinho. Tá até melhorzinho. Olha lá. Finaliza, submita e tá lá. É o nosso brasão de armas da nossa dinastia. O que importa é o que interessa. Deixa o like. E realmente, deixa o like, velho. Valeu a todo mundo que lembra deixar o like. Todo mundo que tá inscrito. O engajamento do primeiro vídeo da série é importantíssimo, velho. É essencial pra o YouTube espalhar pra mais pessoas e ajudar o canal. Se você quiser ajudar mais ainda, pode se tornar membro. Apareceu o evento ali que nossa esposa está grávida. Eu tenho que ter cuidado somente com a quantidade de filhos. Aí, vamos ter calma, né? Vamos ter calma. Talvez eu até me divorcie dela e depois case com uma mulher que seja infértil. Só pra não ter mais filhos. Pode ser. Ou eu posso descer aqui no learning depois e pegar o traço de celibata. Celibatário e interromper o coito, né? O cara é um homem santo. Vamos ver se vai ser necessário. E nasceu o que? Nasceu uma menina mesmo. Beleza. Bota qualquer nome aí. Eu vou educar ela aqui pra learning. Esse cara pode educar. É o Rabina. Só não converte a cultura dela. Educa normal. Beleza. Futura médica da corte. Talvez, né? Depende dos traços. Opa, tá aí, ó. Evento de aprender a língua. A gente pode pagar alguém pra ensinar a gente melhor. Ufa. Na verdade, é pra ganhar um manual de aprendizado de línguas. Esse artefato melhora o nosso esquema de aprendizado de línguas. Não é tanto problema aprender línguas. Ele dura 60 anos. É a durabilidade dele. Eu acho que eu vou simplesmente negar. Valeu, falou. Não quero. Nossa, olha isso, velho. Que azar, hein? A gente tava dando uma saídinha aí só pra explorar o interior. Só que aí a gente ficou com fome. A gente comeu até os cavalos. E agora vai fazer o quê? Comer pessoas. A gente pode ganhar o traço de canibal. É comer pessoas no sentido literal mesmo. Ou então a gente pode ficar faminto por 5 anos. Vai ter uma penalidade na saúde moderada. O que não seria problema, porque a gente é jovem, né? 5 anos vai passar, ó. Rapidão. Tá. Eu não quero ser canibal. Não vamos ser. O que é isso aqui? Opa. O esquema de aprendizado da língua pode ser executado imediatamente. Deu certo? Aprendemos. Aprendemos a língua kushitik. Eu vou tentar aprender mais uma. Eu posso... Aqui mostra. Eu posso ter até 3 línguas estrangeiras. Eu ganho mais um slot a cada 5 de learning. Vou aprender agora uma língua israelita. Alguém aqui fala. Opa. Pesquisei aqui nos filtros. Tem pessoas na corte que falam. Inclusive o nosso rabino. Ele fala israelita. Vamos aprender com ele. Caramba. Os caras aqui, vizinhos, estão raidando nossa capital. Uns tribais, hein? Não tem nada que eu posso fazer. O cara tem 1.300 de exército. Eu tenho 1.300. Então vou fazer o quê? Se eu levantar o exército aqui, eu tomo um pau. Isso sim. Deixa eu ver. Opa. Eu ganho. Opa. Vamos lá então. Nuce. Deu certo. Consegui defender. Nem imaginei, velho. Nem imaginei que ia dar certo. Beleza. Não fomos raidados. E pegamos o perk. Pegamos o perk. Belo justo. É o primeiro. Não posso mudar ainda de estilo de vida. Então vamos esperar. Vou descer aqui mais um pouquinho. Pegar mais 2, 3 perks. Aí a gente muda para diplomacia. Opa. Conversão já foi, hein? Nossa filha. Opa. Nossa filha pode ser intriga. Beleza. Beleza. Quem está ensinando ela é o cara de learning. Vou ter que tirar. Colocar alguém de intriga. Não tem ninguém na corte para intriga, velho. Mas esse cara aqui pode ensinar uns traços legais. Arbitrário e cínico. Ele está ensinando. E agora eu posso também fazer um claim no vizinho. É melhor do que Holy War. Guerra Santa. Porque se eu fizer Holy War, pode vir todos os cópitas da região. Auxiliar ele. Então é melhor eu fazer guerra por claim. Mais fácil. Reivindicar o território. Opa. Que isso? Aprender israelita. Aprendemos. Agora eu vou tentar aprender mais uma, né? Eu tenho mais um slot. Vou aprender árabe. Esse doido aqui fala árabe. Pronto. Vamos tentar aprender com ele. Vou investir aqui um pedacinho no exército. Eu vou só pegar arqueiro. Não vou investir muito porque eu vou ter que gastar para fazer o claim. O vizinho. Aí a gente vai atacar ele. O mais exército. Eu estou com 1.400 mais ou menos. Ele vai ter 1.000. Dá para a gente ganhar. Aprender a língua. Ixi. Tá. Eu me viro. Não quero ajuda de ninguém. Tá lá. Claim foi feito. Eu vou pagar 63. Dá para guerrear já? Talvez. Eu vou aumentar o exército aqui. Mudou os esquemas aqui dos conselheiros. Tem mais mecânicas. Mais opções. E serviços. E aqui ó. Dá o que aumenta o exército. E reduz o custo de manutenção. Tá diferente. Isso aqui só garante um novo comandante. O Knight. Tem uma chance de aparecer. Vamos lá. Esperar só o exército aumentar um pouquinho. E vou atacar ele. Já foi? Fez. Acho que tá bom, hein? Nossa esposa. Me ajuda aqui em cavalaria. Exército aumentou aqui para 1.540. Perfeito. Vamos lá. Declarar a guerra. 980. Nossa. O cara tá perdendo, hein? Vem. Prestígio. E vamos para cima. Vou fazer cerco rápido porque eu tenho uma arma de cerco. Talvez seja bem de boa, hein, velho? Será que eu estraçalho ele? Não. Eu vou por... Por trás. Vou na maciota, tá ligado? Um abraço fraterno por trás. Olha lá. Olha lá. Lugar no conselho como chanceler. O que é isso aqui? Ah, o cara tá me oferecendo o vassalo, velho. Espera aí. Ele me fez de duque. Eu ofereci um vassalo. O conde vizinho. Véia. Eu tava vendo aqui em off o desenvolvimento. Essa região aqui é muito boa pra gente fazer a capital. É porque tem colinas e a gente tem vantagens em colinas, né? A vantagem da cultura aqui, ó. Tá mais 20% do crescimento e desenvolvimento em colinas. E a colina por si só reduz em 10%. Então a gente fica com um saldo de 10% positivo. Construir em colinas é muito stonks. No nosso caso. E aqui tem muitas. Esse condado aqui. Serai. Serai. Sei lá. Ele pode transformar aquilo como capital depois que virar rei. E o rei também apontou a gente como mestre da caçada. Uma posição no reino dele. Não tem essa posição da corte aqui, ó. Aí eu sou o mestre da caçada. Eu ganho praus e prestígio por mês. Valeu. E ganho salário. É isto. Muito bom. Muito bom. Tô negativado ali. Mas é só por enquanto. Só durante a guerra. Daqui a pouco vai tá de boa. Pá. Aprendendo a língua aqui, eu posso virar um poeta, velho. Nossa. 50% de chance. Cara ou coroa. Poeta é muito stonks, velho. Sério mesmo. Vou dar mais um de diplomacia por nível de fama. Nível de fama tá relacionado ao prestígio. Não consegui. Não perdi prestígio. Opa. O Rabino aqui tá fazendo uma doação pra gente, velho. Valeu. Valeu. Uma doação em boa fé. Doou 50. Ajuda a financiar a guerra também. Tô fazendo o cerco aqui. Peguei um perk. Eu vou focar aqui em controle. Já que eu vou pegar uma região. Isso é importante aumentar o controle dela depois. Pra não ter revolta. Ela é da mesma cultura, pelo menos. Nossa esposa ficou grávida, hein? Será que vai ser um menino agora? Talvez. Deixa eu ir dando a volta aqui. Pra ver se o cara sai da capital. Tá aqui, ó. Plantado na capital. Saiu. Eu aprendi a língua árabe. Tá ligado? Línguas árabes. Não achei mais segredos. Então... Tá bom. Pode encerrar as atividades. E vamos lá fazer um cerco na capital. Dominando a capital já era. Nússia. Aconteceu um evento aqui, ó. Letargia léxica. Não sabe mais falar o shit. Nússia. Esquecemos, velho. Esquecemos. Simplesmente. Tentar aprender de novo. Eu quero aprender isso aqui, velho. Tá doido. O cara esqueceu. Como é que fala, velho? Que isso, velho? Tá. O rei quer ensinar nossa filha. Não, velho. Inclusive, ele tá com... Ih, conseguiu um herdeiro ele. Conseguiu um herdeiro também. Pegou herpes. Eu não vou deixar ele ensinar meus filhos. Ele quer botar um guardião aleatório e mudar a religião deles. Da minha filha, na verdade. Então, vou aceitar. Nasceu meu filho aqui. Eu vou educar meu filho? Porque eu tenho um stewardship bem brabo. E traços bons. Eu vou educar. Vai lá, vai lá. Dawit. O mesmo nome que eu. Pode ser. O cara recuperou ali a região. Mas não tem problema. Eu tô na capital dele. Dominei. Isso. Dominei. E o nosso soberano tá numa guerra. Contra o reino vizinho. E é uma guerra de ataque. Beleza. Ganhamos a guerra. Forças de demandas aí. E tá lá. O território é nosso. Vou aumentar o controle da região. Beleza. Tem uma leve expandida aqui. Uma leve expandida. Esse cara é meu vassalo. Eu posso revogar o título dele depois. Se eu aumentar a autoridade da coroa, velho. Aqui, ó. Nível 2. Autoridade. Então a gente agora pode revogar títulos. Deixa eu demandar a conversão dele. E provavelmente vai negar. Não sei se vai mesmo. Negou. Agora eu posso demandar a prisão dele. Ele vai rejeitar e vai se rebelar. Ele tem muito exército. Então vamos ficar de boa, né? Inclusive, ele tem 17 de marcha. Eu vou colocar ele como meu marechal. Mesmo que ele me odeie. Pelo menos assim ele vai me odiar menos. E já que acabou a guerra. Minha esposa agora vai me auxiliar em diplomacia. Pra eu ganhar prestígio. É isto. E olha só. O meu vassalo tá querendo montar uma facção aqui. Pra ser libertado em mim. Independência. E daqui a pouco ele explode, hein, velho. E um amigo. Será que ele vai pedir independência? Eu posso sentar logo prender ele, né, velho. 1.100 de exército. Eu tô com 1.500. Será que... Será que dá? Dá? Ó, ele vai negar, né? Mas eu vou tentar. Posso levantar o exército aqui já na capital dele, velho. Essa é a capital dele? Sim. Eu já vou fazer um circo. Hum! Sabe o que eu vou fazer? Fazer um lanche. No próximo episódio a gente continua com essa guerra. E vamos ver se a gente consegue lidar com ela. Se pá, vou contratar mercenário. Valeu a todo mundo que lembra de deixar o like. Até o próximo vídeo e se inscreve.